Muda, Silvia, e não é só questão da pandemia não, né? Tem muito folgado que acha que tá mandando no mundo, acaba esgoelando o som ali, atrapalhando a vida do vizinho. A gente sabe que isso não pode, tem lei que tem que ser obedecida. Em Aparecida de Goiânia, a Secretaria do Meio Ambiente não somente está de olho, como está prendendo, multando e dando inclusive exemplo pra todo o estado de Goiás. Esses números mudaram, são os números que nós vamos daqui a pouco mostrar na tela pra você. E também foi acrescentado mais um número, tá aí o número secretário, tá aqui ao meu lado, a gente tá até conversando com relação aí, secretário, que esses números, eles mudaram, mas inclusive tem um número novo que é o do WhatsApp, que é pra aumentar essa linha que as pessoas podem fazer essa denúncia, né? É isso, boa noite. Boa noite, Fred, boa noite, Silvia. Exatamente, com esse motivo agora em relação a essa autorização, através da portaria que foi publicada no dia 6 agora, nós sabemos que muita gente vai sair do isolamento, e eu acho que é importante esse anúncio que nós estamos fazendo aqui agora, é que mesmo sendo liberado através da portaria, nós temos que ter cautela, está controlada a questão do Covid em Aparecida, nós estamos, através dessa boa gestão em relação à saúde em Aparecida, nós estamos, nós estamos tendo controle da questão da proliferação, mas nós temos que ficar atento. O melhor remédio ainda é o isolamento social, e esses números que nós trazemos agora é pra colaborar, é pra aqueles que realmente fugiram um pouco daquilo que nós esperamos. Nós vamos tentar retomar aos poucos as atividades, não só econômicas, mas também sociais, que as pessoas já estão cansadas, sabemos que vai durar um pouco mais, enquanto não tiver a vacina, nós sabemos que ainda vamos sofrer um pouco mais. Então, é um cuidado que nós estamos tendo na Secretaria, de abrir mais um ramal, pra que as pessoas que observar, que aqueles que não estejam cumprindo a portaria, onde limita o número de pessoas por evento, essas pessoas possam ligar e nos comunicar pra que nós possamos fazer a intervenção através da nossa fiscalização. Ó, você que mora em Aparecida, tá na tela aí os dois números novos, que é o 32387216 e o 32387217. Mas eu vou acrescentar mais um que o secretário me passou agora, Silvia, que é o 984591661. 984591661. O secretário, você até estava conversando comigo, que disse que tem aí, com essa nova portaria, uma liberação um pouco maior agora em Aparecida de Goiânia. As pessoas vão poder aproveitar um pouco mais, sempre com muito cuidado e responsabilidade, não é isso? Exatamente. Aí, só lembrando, tem alguns pontos que são importantes na portaria, que é, esses eventos, esses espaços, eles não podem ter ocupação acima de 30% da sua capacidade de ocupação, isto é, limitando-se a 100 pessoas por local. também poderão funcionar apenas até as zero horas de cada dia. Não poderá estar presentes crianças abaixo de 12 anos de idade. Esses locais têm que respeitar um quadrante de 12 metros quadrados por ocupação por pessoa. Então, sim, são alguns pontos que têm que ser ressaltados aqui, porque quando chegar a nossa fiscalização e não houver o cumprimento, então, em vez de a gente estar ali, aos poucos, retomando, aí aquela pessoa que abriu, na ânsia de, de repente, começar a retornar a sua atividade, seja bar, seja espaço de evento, nós estamos fazendo isso para priorizar aqueles tipos de eventos, como aniversário, confraternização, formaturas, que estava tudo paralisado. Então, lembrando, não pode haver cobrança de bilheteria. De entrada ainda não pode? De forma alguma. E nem pista de dança. Então, aquele forrozinho que tem lá a cobrança de bilheteria, tem lá a pista de dança, isso está extremamente proibido. Falou do forrozinho, o Eurico tremeu lá em cima, não pode ir no forró. Agora, secretário, aproveitando o seu estado aqui, sua presença, o pessoal que mora em condomínio está tendo impasse. Ah, a prefeitura liberou a academia, mas o condomínio não liberou. A prefeitura liberou a piscina, mas o condomínio não liberou. Para quem está em casa, o senhor vai responder rapidinho. Como é que funciona? Vai obedecendo ali o que o sindicato, o síndico diz, ou como é que é? Então, o caso dos condomínios tem um estatuto próprio, né? É convencionado aos moradores, através de assembleia. Mas eles têm que respeitarem aí os 30% de capacidade. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se eu tenho uma academia, um espaço ali no prédio, onde tem capacidade de 100 pessoas, pode ser ocupada até 30 pessoas, respeitando os 12 metros quadrados de ocupação. Se vale para a piscina. Piscina. O condomínio pode liberar a piscina? Sim. Pode liberar o salão? Sim. Desde que respeite esse quadrante de 12 metros quadrados e capacidade de 30% de ocupação. Então, está aí. Resposta para a sociedade de Aparecida de Goiânia. O Maicon está doido para usar a piscina. Só vale 3 lá, porque só cabe 10 na piscina, né, Maicon? Aí tem que esperar. Obrigada.